Olá senhoras e senhoras da internet Hoje a gente madrugou um pouquinho Pra tentar trazer um pouquinho de atividade física Com saúde pra vocês A gente vai participar da EcoHunner Uma corrida pelo meio ambiente A gente vai correr 10km Pra levar vocês Ao êxtase da atividade Só falta o leite Subida amada Seguindo todos os conceitos De o que é bom pra saúde A gente tá aqui terminando O décimo quilômetro da EcoHunner Nosso objetivo é mostrar pra vocês Que não precisa ser atleta Pra ser uma pessoa saudável Tem muita gente correndo Criança, adulto, idoso É isso aí galera É isso aí É, chegamos Eu escorri 10km com vocês me acompanhando Quero dizer que foi um prazer Crianças do meu coração Eu sou o Thiago E mando um beijo pra todos vocês A gente tem um prazer Amém.